Hoje nós vamos usar esse elástico aqui, porém, olha só, e tem aquele negocinho no meio, pode tirar, obrigado Celina Rolim, pode tirar, que quando eu quiser, eu só faço isso aqui e a tensão dele vai ser mais dura ainda, eu descobri isso, então, aquele negocinho no meio, não faz muita diferença não, tá gente? Mas se você torcer, faz, então, se você tem o teu e comprou na loja que nós temos, ah, meu Deus, queria muito mostrar aqui direitinho, peraí, obrigado, muito bom, ó, vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês a tela do fundo, um instante só, esse elástico aqui, ó, olha só, vou sair aqui e vocês vão ver, Esse elástico aqui é o que nós vamos usar hoje, então, se você entrar lá no link que já tá aí embaixo, você vai chegar nessa loja aqui, certo? Só que essa parte aqui, ó, a gente pode tirar, no meu caso, eu tiro Tirei, e aí, deu pra me perceber que dá pra fazer algumas outras coisitas a mais aqui com ele, sem esse elástico, sem essa parte do meio, tá? Então, você vai usar ele assim, o meu tá comido, porque as minhas queridas cachorras comeram, né, o meu negócio, aí eu pus uma fita isolante aqui, tá? Pra ficar melhor, pra puxar Obrigado, Giovanna Cabral Então, ó, voltando Ó lá, a TM compartilhou Já já vou abrir o Meet É isso aí, gente Sem doação, a gente fica No chão, eu não quero ficar no chão Quero ficar bem aqui com vocês, ó Linda Tchau, gente Até a próxima, hein? Tchau, gente